Como ensina o Salmo, em que está inscrito, de que se Deus não é erigido como guardião da casa, em vão vigia a sentinela. As senhoras e os senhores são doravante, sentinelas da lei, sentinelas da democracia e da Constituição, mas não esqueçam que essa tarefa foi outorgada e deve ser exercida sempre sob a proteção do nosso Deus, independentemente da fé que cada um individualmente professa. Em segundo lugar, lembremos de um ensinamento de um grande governador bíblico, Neemias. Neemias, ele, senhor presidente, teve a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele usou o lema União e Reconstrução, antes do senhor. E Neemias, para reconstruir os muros de Jerusalém, convidou as pessoas. E quando findou a tarefa, apesar de um personagem do mal chamado Sambalat, dizer o tempo todo, isso não vai dar certo, a inflação vai subir, não vai ter crescimento econômico, isso já tinha lá naquele tempo. Sambalat dizia que não ia dar certo, Neemias conseguiu reerguer os muros de Jerusalém. E quando entregou esta obra, via que os seus concidadãos choravam. E claro, as lágrimas podem significar sorrisos, podem significar alegria. Mas Neemias disse, bebam, comemorem, acrescento eu, bebam água, comemorem e partilhem a alegria com as outras pessoas. Amigos, amigas, uso essa passagem bíblica para frisar a importância que esse momento de júbilo, de êxito, seja compartilhado com todos e todas, especialmente os mais próximos. Porque sem pais, mães, cônjuges, irmãos, os senhores não teriam conseguido essa vitória. Disse isso há 29 anos atrás, quando tomei posse no roso cargo de juiz federal. E naquela ocasião, como orador da turma, pedi que meus colegas aplaudissem as suas famílias. E do mesmo modo, peço aos senhores formandos, senhoras formandas, que com vigor, aplaudam as suas famílias nesse momento. Obrigada. Obrigada. E finalizo, e finalizo a minha saudação com a terceira passagem bíblica que me é muito marcante. Livro de Josué. Josué, Josué, quando recebeu o mandamento de seu sucessor de Moisés, recebeu o seguinte comando. Sejam fortes e corajosos e não se desviem da lei, nem à direita, nem à esquerda. Nós vivemos uma quadra histórica em que há enorme atualidade nesse mandamento. Não importam ideologias, não importa a preferência política de cada um. Isso não é maior do que os deveres inerentes ao cargo. E isso não é maior do que a nossa pátria. Nós precisamos estar sempre unidos para garantir aquilo que nos rege, que é a lei. Para os que creem, a lei de Deus, mas também, claro, a lei dos homens. Amigos, amigas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a senhora Janja transmitem a vocês votos de sucesso. O presidente Lula atendeu ao nosso convite para aqui estar, porque acredita e confia na Polícia Federal. E vejam, na última pesquisa de opinião pública, entre as instituições de maior credibilidade nacional, em primeiro lugar estava a nossa Polícia Federal, a Polícia Federal dos Brasileiros e das Brasileiras. O que significa, aos que agora ingressam, não um bônus, mas um ônus. As senhoras e os senhores são guardiães do oravante desse patrimônio imaterial do nosso país. E o presidente da República sempre dirige a mim, ao Andrei, diretrizes muito claras em torno da impessoalidade, do profissionalismo, do respeito às pessoas. E eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Nós abolimos tentações satânicas, de espetacularizações, de abusos, de forças-tarefa ilegais. Tudo isso ficou no passado. Hoje nós temos uma polícia dedicada a servir à população. Grandes poderes os senhores assumem, entre os quais o menor deles é poder andar armado. Mas, sobretudo, o poder e o dever de servirem bem ao cidadão, cidadã, sobretudo aos invisíveis, aos menos vistos, aqueles desprovidos, muitas vezes, das condições materiais para usufruir dos seus direitos. Por isso que esse momento é de júbilo, de alegria, homenageio. Em nome do presidente Lula, transmito o abraço de todo o nosso governo. E como eu não posso ficar para trás, bom dia! Bom dia, senhor!